Olá seja bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas se você está sofrendo aí com dores inflamações que não passam está tendo muita dificuldade para caminhar para erguer o braço pentear o cabelo saiba que você pode estar sim com artrite reumatoide então eu te convido para assistir esse vídeo até o final e tirar suas dúvidas para você levar até o seu médico espero muito que você goste então fique com o vídeo e se você gostar você deixa o seu like se você não foi inscrito aproveita para se inscrever no canal aqui tem muito vídeo relacionado a doenças autoimune já fiz a parte 1 a parte 2 então vamos para a parte 3 tudo sobre artrite reumatoide vamos lá acompanhamento médico na artrite reumatoide assim como em várias outras doenças reumáticas crônicas o seguimento pelo médico hematologista é imprescindível e deve ser contínuo os intervalos entre as consultas variam de paciente para paciente em alguns casos avaliações mensais são necessárias encontro em outros casos com a doença de menor gravidade ou controlada intervalos maiores entre as consultas pode ser estabelecidos exame de acompanhamento são feitos com frequência para avaliar a atividade da doença e os efeitos colaterais das medicações apenas o médico pode diminuir ou aumentar a dose das medicações e modificar o tratamento quando necessário ou indicar a terapia de reabilitação mais adequada a cada caso existe hoje o conceito da auto eficácia no qual o médico fala tudo sobre a doença para que o paciente entenda o que realmente tem a partir daí ele pode criar métodos próprios para minimizar a dor e os efeitos psicológicos e físicos seja por mudança na alimentação iniciando uma academia ou tomando outra medicação cirurgia se os medicamentos não conseguem prevenir ou retardar o dano articular o paciente também e o médico pode considerar a cirurgia para reparar as articulações atingidas ela também pode reduzir a dor e corrigir deformidades a cirurgia da artrite hematóide pode envolver aí um ou mais dos seguintes procedimentos primeiro deles substituição total da articulação quadril e joelho são as articulações mais frequentemente substituídas em pessoas com artrite hematóide as estruturas danificadas são levadas para fora e uma articulação artificial ou prótese é colocada no lugar com os devidos cuidados e dependendo de fatores como a condição física da pessoa o nível de atividade o peso corporal a vida útil de uma articulação substituída e também pode levar em torno de 20 anos a orterocrose ou falta de circulação na bacia e joelho apesar de muito rara é muito frequente em pacientes com doenças autoimune na artrite hematóide o risco é aumentado levando à substituição da articulação por prótese não só pela própria inflamação mas também pelo uso de medicamentos para doenças que aumenta esse risco sinovectomia é a remoção do revestimento do conjunto anormal da articulação para impedi-la de corroer a cartilagem osso apesar de eficaz eventualmente o revestimento das articulações que a membrana sinovial pode voltar a crescer anormalmente na artrite hematóide e a cirurgia pode ter que ser repetida artrodece é a cirurgia que une dois ou mais ossos para que as articulações não possam mais se mover felizmente atualmente esta mobilidade cirúrgica cada vez mais rara está praticamente extinta e diante das novas mobilidades terapêuticas medicamentos para artrite hematóide o tratamento medicamentoso é feito com as drogas modificadoras do curso da doença conhecida como dmcd e esses medicamentos agem no sistema imunológico e ajuda a impedir a progressão da doença eles não são drogas paliativas como os anti-inflamatórios analgésicos e os corticóides usados para conter a dor são substâncias que modificam a doença a dm a rd são separadas em dois grupos que são os distintos que os não biológicos que podem ser sintéticos convencionais ou sintéticos alvos específicos e os biológicos e os dm r ds que são os biológicos são medicamentos feitos de proteínas em geral anticorpos sintetizados por engenheiros por engenharia genética e ligam em uma forma específica em estruturas celulares ou proteínas que atuam no processo inflamatório neutralizando a doença eles são divididos em classes de acordo com seu mecanismo de ação que pode ser inibidores de fator de necrose tumoral e inibidores de receptor interleucina 6 que é o inibidor do segundo sinal de ativação do linfócito t e o inibidor de cd 27 é atualmente os medicamentos eles conseguem deixar a doença adormecida e impede por exemplo que os pacientes têm necessidade aí de serem submetido a cirurgias para colocação de próteses ou perca da capacidade funcional dos membros afetados fisioterapia você pode fazer tratamento com uma fisioterapeuta ou fisiatra que lhe ensinará exercícios para ajudar você a manter as circulações flexíveis o profissional pode também sugerir novas maneiras de fazer tarefas diárias para aliviar as dores das articulações por exemplo se os seus dedos estão doloridos você pode pegar um objeto usando o antebraço existe também dispositivos auxiliares que pode tornar a atividade mais fáceis e evitar a dor nas articulações por exemplo uma faca de cozinha equipada com uma alça de serra ajuda a proteger os seus dedos e articulações do pulso alimentação embora não exista uma dieta específica para artrite muitos foram feitos as pesquisas que sugerem que os alimentos que são ricos em antioxidante pode ajudar a controlar e reduzir a inflamação muitos deles fazem parte da chamada dieta mediterrânea que é que utiliza os peixes legumes frutas e azeite de oliva entre outros alimentos saudáveis também é importante eliminar e reduzir significamente os alimentos processados e rápidos que alimentam aí a inflamação até o próximo artrite tchau 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 e aí gente vocês gostaram dessa outra parte aí falando sobre artrite é importante e lembrar e finalizar para vocês em relação que esse vídeo é um vídeo informativo ele vai ajudar você para que você faça esse seu médico ele não vai substituir sua consulta não vai substituir a sua medicação gente desculpa o jeito que eu estou tá terrível cabelo terrível 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 com relação ao medicamento roubando muito meu cabelo então vocês me perdoem tá eu estar toda desgrenhada é desejo a vocês um bom começo de semana que vocês começam a semana com muita força com muita disposição tá agradecer a todos pela live de ontem um grande beijo por vocês estarem participando da live tá gente muito obrigado mesmo deixe nos comentários aqui em relação ao vídeo sobre artrite se você está gostando se você já foi diagnosticada se você é soropositivo soronegativo qual os medicamentos que você toma se está dando certo para que outras pessoas assim como você possa ver nos comentários né possa aí tá tendo alguma informação tá certo lembrando que você pode participar lá do grupo do whatsapp da artrite matóide aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as redes sociais tem nosso whatsapp tem nossa página no facebook o instagram tem o twitter você fica à vontade aí para você tá acessando nossas redes sociais tá bom gente lembrando que se você gostou tá até chegou até aqui se você gostou do vídeo deixe um joinha ai tá me incomodando deixa um joinha para ajudar o canal a crescer se você quer ser um membro do canal se você percebeu aí do lado seja inscrito tem aí um quadradinho do seja membro um botão é um botão que você ativa para você ajudar o canal você sendo um patrocinador do canal você ajuda aí com uma contribuição de 2 e 99 tá aí fica a sua opção se você quer não tá gente não é obrigada não tá só para ajudar o canal aí você sendo membro se você ativando esse botãozinho você ajudando o canal vai ter uns vídeos exclusivos que eu faço aqui em casa só quem ativa o botãozinho vai conseguir ver o vídeo né ficar curioso curioso né e aí você fica à vontade para você ser um membro ajudar a patrocinar o canal tá bom meus amores espero que vocês estejam super bem quero mandar um beijo um beijo para minha querida amiga deixa eu ver aqui gente eu vou ler só alguns comentarinhos tá para finalizar aqui quero mandar um beijo para sandra castro beijo sandra tudo bem meu amor ela tá falando aqui é sobre a questão de descaso às vezes até mesmo deboche dos outros sobre nossa doença para dói mais do que os sintomas da própria doença em si o pior é que geralmente esses comentários agradáveis do tipo ah tá fazendo temperatura no copo d'água ou fulano de tal tensa 2 e não fica igual você uma moldura ignorância não entende que cada pessoa tem uma reação diferente para toda e qualquer doença sempre são dito por pessoas bem bem próximo de nós pelo menos no meu caso nossa isso machuca demais pois a gente espera o contrário de quem está próximo de nós carinho compreensão e apoio verdade sandra beijo é meu amor infelizmente é sempre tem mesmo sandra a gente fica tão triste né a gente é o apoio que a compreensão não tem a gente não tá com preguiça a gente não tá fazendo tempestade no copo d'água não é sério beijo sandra você é meu amor entendo você viu acontece comigo sempre aí ela tá porque ela tá fazendo esse comentário gente da live se não me engano foi da semana passada eu acho ela por isso concordo com a nossa expressão se sentir só por um dia as dores que sentimos tivesse um dedo entortado talvez elas compreendessem a gente para mim é muito dolorido emocionalmente ver cada dia meus dedos entortados não sei como aquela árvore que os galhos vão se dobrando verdade sandra é verdade mas não só sair tá a gente fica se sentir fisicamente emocionalmente aí fragilizado né quero mandar um beijo para minha amiga a Maria Célia Amorim beijo Maria Célia tudo bem com você espero que tudo bem tá meu amor é gente finalizando aqui o vídeo mais uma coisa agradecendo se você quiser compartilhar esse vídeo fique à vontade para compartilhar nas redes redes sociais aí que você segue vai ajudar muito o artrite deixando sempre o like tá e deixa a sua opinião amanhã eu volto com acho que a parte final de tudo sobre artrite para poder fechar aí mais vídeos aí se você tem mais aí opções de vídeo que você queira ver aqui no canal deixe nos comentários que eu posso gente me perdoa está aí desculpa o barulho também é o ventilador que tá muito calor então é isso um beijo no coração de vocês amanhã eu volto lembrando que os vídeos aqui no artrite é de segunda a sexta-feira às oito da noite e a live no domingo às oito da noite também beijo fiquem com Deus e volta amanhã tchau tchau bora fui